Tropecei no amor Tropecei no amor Tropecei no amor Me apaixonei por você Mesmo vivendo a sofrer Eu não deixarei de me amar E se você resolver Algum dia me querer Venha correndo pra cá Tropecei no amor Você me magoou Perindo assim meu coração E agora me vá vagar Sofrendo para pagar E o preço é a solidão Não pensei que fosse assim Que aqui dentro de mim Tivesse tanto sentimento Te peço Fique comigo E ver assim Não consigo Escute O meu amém Me apaixonei por você Mesmo vivendo a sofrer Eu não deixarei de me amar E se você resolver Algum dia me querer Venha correndo pra cá Segura o forró Segura o forró Tchau